A gente segue acompanhando as discussões da Câmara, tem uma reportagem interessante aqui do Felipe Pereira. Vamos mostrar aqui a reportagem do Felipe Pereira, que está na nossa página do UOL, e ele falando justamente sobre esse avanço de Hugo Mota em apenas 36 horas. Essa reportagem do Felipe conta essa ação ativa de Hugo Mota para conseguir tantos apoios. Ele intensificou as negociações ainda nessa semana e conquistou esses votos já necessários, pelo menos de boca, para conseguir garantir a sua eleição na Câmara em primeiro turno em fevereiro. Foram 36 horas de ação e fechou com cinco partidos em 36 horas. A campanha dele foi lançada oficialmente às 9 horas de terça-feira. A largada foi seguida de uma ofensiva com reuniões dele e de aliados com uma gama de partidos, que foi do PT, do presidente Lula, ao PL, de Jair Bolsonaro. E a essa altura o candidato contava somente com os 44 votos do seu partido, republicanos. Quando chegou 9 horas da noite de quarta-feira, Mota já tinha apoio suficiente para vencer no primeiro turno. Ele deixou a Câmara dos Deputados ontem à noite com acordos que lhe conferem 312 votos. 312 votos. Para ele ganhar no primeiro turno, são necessários 257 votos. E segundo as contas, ali, republicanos 44 votos, PP 50 votos, Podemos 14 votos, PT 68 votos, MDB 44 votos e PL 92 votos. Não significa que todos os acordos foram fechados em 36 horas, mas eles foram frutos de meses de negociação e de também muitos outros aliados atuando também ao lado dele. A estratégia de Mota pressionou os adversários, que são Elmar Nascimento e Antônio Brito, e que viraram aí suas bancadas a se votarem contra a candidatura própria e apoiarem o Hugo Mota. E aí as pessoas perguntam, ô Sakamoto, quem é o Hugo Mota, né? O que ele representa? Rapidamente, se a gente puder traçar um perfil rápido, quem é esse político? Muita gente nunca nem tinha ouvido falar dele. Acho que o José se colocou bem, da cozinha do Cunha, tudo. É do mesmo grupo político de Arthur Lira, do grupo político de Ciro Nogueira, do grupo político mais à direita no Congresso Nacional, né? E ele, na verdade, deve seguir a mesma linha atual. O que importa, acho que para a grande maioria das pessoas, Fabílio Josias fez já uma boa introdução de quem ele é, da família, da ramificação, o que importa para o cidadão brasileiro a partir já disso, né? Tocando isso em frente aqui, ele deve continuar a política atual no Congresso Nacional. Ou seja, uma política de sequestro do orçamento federal. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, especificamente sob o Hugo Mota, deve continuar com a mesma política de seus padrinhos, de Arthur Lira, de todo mundo, que faz o que? Força que uma parte do orçamento não seja distribuído para as políticas a serem executadas pelo Poder Executivo, mas seja enviada diretamente para as bases municipais e regionais dos deputados. Para quê? Para garantir a reeleição desses mesmos deputados. A gente viu nos dois primeiros anos do governo Lula um dinheirão, bilhões, uma grana muito mais violenta que foi durante o governo Bolsonaro, encaminhado para as bases sobre a justificativa do orçamento municipalista de Arthur Lira. E isso vai continuar bastante, por mais que o Supremo Tribunal Federal esteja batendo de frente, não tenho dúvida nenhuma que isso vai continuar, vai encontrar um jeito de disparar esses recursos para as bases. Para quê? Para que lá em 2026, prefeitos e vereadores elejam, melhor dizendo, reelejam os mesmos deputados. Tivemos 82% de taxa de reeleição de prefeitos, devemos ter uma taxa ainda maior disso com relação à reeleição de deputados e deputadas em 2026. Por conta disso, e Hugo Mota será a pessoa que vai garantir a continuidade desses...